Que lindo o gingado do elefante Lá vem ele O elefante quando toma banho Não precisa de chuveiro, afinal tem sua tromba Se o elefante fosse gente só Mesmo escovar de dente para escovar os dentes Com todo aquele peso, com todo o tamanho O elefante é engraçado quando anda Com todo aquele peso, com todo o tamanho Balança pra sair, mexe as orelhas O elefante que é de circo Carregou gente importante Com todo aquele peso, com todo o tamanho Carregou uma araja de turbante Com todo aquele peso, com todo o tamanho Balança pra sair, mexe as orelhas Pimba, pumba, tomba Pimba, pumba, tomba E balança a tromba Pimba, pumba, tomba Pimba, pumba, tomba E balança a tromba O elefante quando toma banho Não precisa de chuveiro, afinal tem sua tromba Se o elefante fosse gente só Mesmo escovar de dente para escovar os dentes Com todo aquele peso, com todo o tamanho O elefante é engraçado quando anda Com todo aquele peso, com todo o tamanho Balança pra sair, mexe as orelhas O elefante que é de circo Carregou gente importante Com todo aquele peso, com todo o tamanho Carregou uma araja de turbante Com todo aquele peso, com todo o tamanho Balança pra sair, mexe as orelhas Pimba, pumba, tomba Pimba, pumba, tomba E balança a tromba Pimba, pumba, tomba Pimba, pumba, tomba E balança a tromba Pimba, pumba, tomba Pimba, pumba, tomba E balança a tromba